Histórias que navegam Adoram ter amigos E essa história, além de ser uma história Bem divertida, ela tem Um personagem bem inusitado É um animal, e esse animal sabe qual é? É um porco Isso, um porquinho Essa história de hoje É Camilão O Comilão Quem escreveu essa história foi Ana Maria Machado Ana Maria Machado é uma autora Muito famosa Do Brasil E ela já escreveu vários livros Como vocês podem ver aqui atrás no nosso cenário hoje Nós temos vários livros que ela mesma escreveu Então, com vocês Camilão, o Comilão Quem ilustrou essa história foi Cláudio Martins Vocês vão ver que tem belas imagens Aqui nessa história Camilão, o Comilão Camilo era um leitão Um porco grande, o Camilão Mas não era um porco Dos mais porcos Mas era preguiçoso E muito, muito guloso Um Comilão, este Camilão Mas não queria saber de trabalhar para ganhar comida Preferia comer cada dia em casa de um amigo Ou então pedia uma comidinha aos outros Ninguém se incomodava Porque todos gostavam dele E achavam graça naquela gulodice Que não fazia mal a ninguém Só mesmo ao Camilão Um dia Camilão saiu de casa com uma cesta vazia No fundo, só um guardanapo E na roça do seu manduca Encontrou o cachorro fiel Bom dia amigo O que é que você está fazendo? Trabalhando Tomando conta destas melancias Puxa, quanta melancia E eu aqui com tanta fome Que acho até que vou desmaiar Será que você podia me arranjar uma? Hum, está bem Uma só não faz falta Tome E lá se foi Camilão pela estrada Com sua cesta E na cesta uma melancia E o guardanapo por cima E encontrou o burro Joca Puxando uma carroça Bom dia amigo O que é que você está fazendo? Trabalhando Levando essas abóboras para o mercado Puxa, quanta abóbora E eu aqui com tanta fome Que acho até que vou desmaiar Será que você podia me arranjar umas? Hum, está bem Tome duas Não vai fazer falta E lá se foi Camilão pela estrada Com sua cesta Na cesta uma melancia E duas abóboras E o guardanapo por cima E encontrou a vaca mimosa Lá no curral Bom dia amiga O que é que você está fazendo? Trabalhando Fazendo manteiga Queijo Requeijão Puxa, quanta coisa E eu aqui com tanta fome Que acho até que vou desmaiar Será que você podia me arranjar alguma coisa? Está bem Tome três queijos E quatro litros de leite E lá se foi Camilão pela estrada Com sua cesta Na cesta Uma melancia Duas abóboras Três queijos E quatro litros de leite E por cima O guardanapo Encontrou a galinha Kiki Na porta do galinheiro A mesma conversa O mesmo pedido Kiki gritou lá para dentro Meus filhos Seu Camilo Quer milho E os pintinhos Trouxeram Cinco espigas de milho Para Camilão E lá se foi Camilão pela estrada Com sua cesta Na cesta Uma melancia Duas abóboras Três queijos Quatro litros de leite E cinco espigas de milho E o guardanapo por cima Encontrou um macaco E dessa vez Não foi tão fácil Que Simão Era muito esperto Mas Camilo pediu Que acabou ganhando Está bem Um cacho inteiro Eu não dou Mas tome meia dúzia De bananas E lá se foi Camilão pela estrada Com sua cesta Na cesta Uma melancia Duas abóboras Três queijos Quatro litros de leite Cinco espigas de milho E seis bananas E o guardanapo Por cima Encontrou a abelha Zizi Ocupadíssima Recolhendo o pólen Conversou Pediu Acabou ganhando Sete potes de mel E lá se foi Camilão Pela estrada Com sua cesta Na cesta Uma melancia Duas abóboras Três queijos Quatro litros de leite Cinco espigas de milho Seis bananas E sete potes de mel E o guardanapo Por cima Encontrou o coelho orelhudo E agora Acho que você já adivinhou O que aconteceu Isso mesmo O coelho disse Que estava trabalhando E Camilão veio Com aquela conversa De dizer que estava com fome E que ia desmaiar Acabou ganhando Oito alfaces E nove cenouras Botou tudo dentro da cesta Cobriu com um guardanapo E lá se foi Camilão Pela estrada Com sua cesta E na cesta Quantas melancias? Uma Quantas abóboras? Duas Quantos litros Quantos queijos? Três queijos Quantos litros de leite? Quatro E espigas de milho? Cinco E quantas bananas mesmo? Ah, seis E quantos potes de mel? Muito bem Sete Mas oito alfaces E nove cenouras Um monte de comida Mas ele não estava satisfeito Encontrou o esquilo Conversou Pediu E acabou ganhando E lá se foi Camilão Para um lugar sossegado da mata Com sua cesta Na cesta Uma melancia Duas abóboras Três queijos Quatro litros de leite Cinco espigas de milho Seis bananas Sete potes de mel Oito alfaces Nove cenouras E mais dez avelãs Que o esquilo deu Agora O que você acha que aconteceu? Você pensa que Camilão se escondeu Para comer tudo sozinho? E que depois ficou com a maior dor de barriga do mundo? Se você quiser a história pode acabar assim Mas eu acho que isso já aconteceu antes Muitas vezes Até demais E que dessa vez vai acontecer uma coisa bem diferente Nosso amigo Leitão pode ser guloso Mas todo mundo gosta dele Porque divide o que tem Camilão vai dar uma festa de comilância E convidar todos os amigos que deram alguma coisa a ele Eu também vou Levando onze laranjas Você quer ir? Vai levar doze? Doze o quê? E seu irmão? E seu amigo? Convidei todos pessoal Para essa festa da comilança Espero que vocês tenham gostado Da nossa história de hoje Um grande beijo para vocês E até uma próxima História que navega E aí E aí E aí